Cansado de lag? Quer jogar como eu? Use Tibia Tunnel, o melhor preço em produtos de Tibia, rei dos coins. Fala aí meu clã, beleza? Pura Caspar aqui na área, trazendo pra vocês mais um vídeo no vídeo de hoje. Estamos aqui mais uma vez no Teste Server no Inter Update de 2016. Então galera, temos 6 lugares aqui, 6 caves, 6 hunts, 6 sei lá o que. Eu vou mostrar uma por uma, uma em cada dia, porque as caves são bem grandes. Então vamos começar aqui pela amarelinha, que eu acho que é Rolly, é Rolly, Rolly, a magia de paladino. Então bora lá, bora conhecer a cave, bora conhecer as criaturas que se encontram aqui. É, com certeza deve ter bastante gente, então não vamos conseguir achar o respawn full. Mas já é uma criatura nova, já damos de cara aqui na primeira cave de uma criatura nova. Eu já olhei a cave, eu já dei um rolé aqui ontem, eu fiz uma live, ontem não, esses dias pra trás aí, eu fiz uma live, mostrei todas as caves e tal. Se você quiser assistir, dá uma olhada aí no canal que eu liberei a live pra todo mundo assistir. E eu não sei qual que é o melhor elemento ainda, pra cada criatura. É, Rolly, eu acredito que aqui seja o Energe. O Energe parece que bate mais. SD bate bem também, que eu sei. Olha, não deu pra ver. SD bate 800, não tá ruim. Eu vou trocar aqui, pra Energe, por enquanto, que é a runa que eu tenho também, que vai bater mais nessas criaturas aqui, aparentemente. A cave é bem grande, vocês podem olhar aqui no meu minimapo, olha. É gigante a cave, ela só tem um andar, ela não tem dois andares. Eu vou passar andando aqui mais acelerado, lorando os bichos. E tem, e é bastante, tem bastante bicho. É, a única coisa bacaninha que eu vi que ele dropa, que é esse rinoceronte aqui, falaram comigo que foi em homenagem ao rinoceronte que foi extinto e tal. Mas, não sei se é verdade isso. Mas, se foi, é uma coisa bacana aí que o Tibia fez. E a cave é gigante, galera. É gigante mesmo. Pô, vai, ó. Vai dar pra caçar mais de uma pessoa aqui, independente da forma que for caçar, se for caçar lurano, se for caçar matando de um em um. Tem muito bicho nas caves, tem algumas salas. O único foda aqui de caçar lurano... Desculpa. O único foda aqui de caçar lurano é que as caves são bem estreitas. Então, as criaturas vão acabar ficando pra trás, igual tá vendo? Não vai dar pra caçar lurano. Meio que você vai ter que ir na sala, pegar os bichos e dar continuidade. Tá ligado? E nesse andar aqui só tem essas criaturas. Só, como se fosse pouca coisa, né, galera? Vou matar aqui. Abriu mais um esquema ali. E elas realam e dão Paralize, cara. Paralize delas é bem forte. Eu vou abrindo os lotes aqui, mostrando alguns itens. Peraí que eu vou trocar aqui. Vou deixar uma BP aqui, só pra ir mostrando os itens pra vocês. Que eu for pegando de diferente aqui. Vou pegar um só de cada. Só pra não encher muita BP. Eles drogam uns itens antigos também. Vou pegar só um de cada aqui e já era. Opa, esse aqui eu não tinha visto ainda não. Asciente Coin. Maneiro. Esse aqui eu não tinha visto ainda não. Não sei nem se é desse bicho aqui que droga. Mas já vou separando aqui nas BP. Porque de acordo com o que eu for fazendo os vídeos durante essa semana, eu vou em todas as caves. Vocês acompanham aí, que se você não é inscrito no canal, se inscreve pra você ver todos os vídeos do update. Eu vou trazer tudo sobre esse Winter Update, galera. O primeiro Winter Update do canal. A gente teve o update do meio do ano aí, só que eu não cobri ele muito bem. Quase não fiz vídeo falando sobre ele. Esse daqui eu pretendo fazer muita coisa mesmo. Pretendo trazer tudo sobre o Winter Update. Já falei sobre algumas coisas que vão ter. Que é o sistema de encantamento de arma e o sistema de bonificação do monstro. Então, se vocês quiserem dar uma olhada, é só olhar lá que é nóis, galera. Se quiser dar uma olhada também, depois... E como é test server, não é nada certo que o Tibia vai ficar desse jeito e coisa e tal. Beleza? Então, pode acontecer de eu estar mostrando uma cave aqui, mostrando alguma coisa, que depois eles mudem. Entendeu? Não é garantido que o Tibia vai ficar exatamente do jeito que tá aqui. Eles podem achar que colocou muita criatura num lugar. Eles podem achar que tem pouca criatura. Eles podem trocar algum tipo de ataque da criatura também. Entendeu? É teste server, serve pra isso, pra fazer os testes e tal. Tá liberado, por enquanto, pra alguns tutores, algumas pessoas que já foram GM, eu acho que é isso mesmo. Algumas pessoas de fansites e tal. E alguns jogadores antigos. E por azar da Cipsoft, ou por sorte, eu fui um dos premiados aí a tá. Porque vocês estão ligados que se tiver que falar mal, eu vou falar mesmo e que se foda, velho. Se tiver que meter o pau, eu vou falar que a porcaria tá foda, eu vou falar. E se tiver bom, eu vou falar que tá bom. Por enquanto, tudo que teve até agora, eu gostei. As caves, pra mim, vão ser meio que indiferentes, porque acredito que não vão ser caves que eu vá ficar caçando. Que eu vou ficar caçando, tá ligado? Acredito que são caves pra level um pouco menor do que o que eu tenho. Tá ligado? Então, provavelmente, vocês não vão me ver caçando muito aqui. Eu vou trazer vídeo depois que as caves estiverem confirmadas, que vão ficar desse jeito. Assim que o lançamento do update for lançado, eu vou trazer outros vídeos mostrando como se caça na cave, etc. Os lotes, experiência, hora. Itale, Itale, Itale. Eu não tô ligando muito aqui pra matar as criaturas, galera. Só quando acumula um pouco mais, porque eu quero mais é mostrar a cave também. Olha, é muito gigante a cave, galera. Olha só. A gente já passou por essa parte aqui, só. Ainda tem essa parte aqui de cima e aqui pra baixo. A gente andou praticamente meia cave, só. É grande demais a cave, mano. Muito grande mesmo. Gostei dela, gostei mesmo, galera. É... parece aqui que... Olha, ele tira... Ele dá um... Muito forte, viu? Paralise muito forte. Eu não reparei se ele tira ML ou skill ou alguma coisa assim. Aparentemente, não. Vamos continuar aqui. Os corredores são muitos três. Os corredores eu achei um pouco ruim. Pegar esses corredorzinhos aqui, porque não vai dar pra caçar Lurano. Então, vai ser meio que bom pra paladino, eu acho. Paladino vai brincar legal aqui. Então, a máquina aqui, até comentei no teste server. Com duas alavanques, só que ela não faz nada, não. Pode subir em cima, que... Pelo menos que eu não consegui achar nada ainda. Todas as caves aqui, galera, eu acho que tem um boss. Mas dos boss, eu vou falar mais pra frente. De princípio, assim, eu quero mais mostrar a cave pra vocês mesmo. Tá ligado? Depois eu vou me aprofundando mais e vou trazendo novidades. Então, deixa a inscrição aí no canal. Deixa aquele likezão pra fortalecer o movimento. E tudo que eu for pegando aqui de novidade, eu vou trazendo aqui no canal. Vai sair um vídeo aí, em sequência, um vídeo por dia. Mostrando as seis caves. Tem um portal de energia lá que eu ainda não sei como que funciona. Acredito que até o... Até quando eu terminar as caves, eu consiga descobrir o que tem naquele portal de energia. Tem os boss. Os boss também dropam silver token. Então, vai meio que desvalorizar alguns itens que precisava de silver token pra fazer. Então, já é uma dica aí, galera. Já é uma dica aí. Se você junta silver token, já dá um jeito de desfazer. Porque... Eu acho que vai desvalorizar o valor do item aí também. Você tem os itens e tal. Então... E os boss são bem fáceis, tá ligado? Não é aqueles boss muito difícil. Não vou deixar dois em cada. Porque aí dá pra me saber que é agrupado. E bem agrupado... Agrupado, não. Agrupável. Dois de cada já é o suficiente. Pra saber que é agrupável. Então, fica ligado aí. Porque pode ser que abaixe o preço. E você fique... Você acaba perdendo dinheiro, né? Aqui a gente já passou, né? Então, vamos acelerar lá pro norte. E olha... E é bastante criatura, cara. É o tempo todo vindo bicho. Tá ligado? Olha... Bastante criatura mesmo. Todas as... Tipo assim... Todas as salinhas e corredores deixam... Tem uma crowlegs aqui, mas... De nenhum que eu matei... Chegou a dropar crowlegs, não. Então, eu não sei se... É do monstro... Ou se é alguém que dropou ali mesmo. O pessoal costuma ficar jogando os itens tudo... Aleatório aí... Pelo mapa. Aqui, mais um item aqui que eu não tinha visto ainda. Esse daí que eu já peguei. Ice Rapper. Esse daí que eu já peguei tudo. Olha, caiu o endzinha. Não vou pegar não, porque já é um item conhecido, né? Então, o endzinha. Caiu o endzinha. Muito lote... Aparentemente, os bichos não dropam não, cara. Eu não vi aquela... Nossa, que monstruosidade... De lote. Tem que ver agora quanto que vai valer esses agrupáveis. Porque os agrupáveis aqui caem bastante. Quase toda hora tem um item agrupado aqui. Que tá dropando. Então... Que merda, velho. Leg do caralho. Então, tem que ver direitinho... Quanto que tá valendo. Uma coisa que... Eu acho que eu não comentei ainda. Que até o momento da gravação desse vídeo aqui... Eu não consegui logar no cliente 11. No test serve. Eu não sei se eles liberaram. Se não liberaram, é bem estranho, né, galera? Porra, olha aí. Não cura, meu Deus. Mas isso aqui não é problema do cliente, não. É problema da minha internet mesmo. Eu não sei se eles não liberaram o cliente 11 ainda. Se eles vão liberar. Para o teste serve. Eu acredito que era para estar fazendo o teste serve no cliente 11. Eu acho que não tinha nem que ter colocado o cliente 10.98... 99, sei lá. Para fazer o teste. Mas tinha que ter direto no 11, galera. Não sei por que que eles não colocaram. Mais uma salinha aqui. Só mais uma salinha aqui. Vou tentar trazer esses bichos aqui. Para a próxima sala. Vamos ver se eles vão vir. É, mas não tem. Tem alguns esqueminhas aqui. Isso aqui provavelmente deve ser alguma coisa, galera. Tem algumas coisas diferentes na cave, tá ligado? Não tem nenhuma criatura aqui nessa última cave. Provavelmente alguém matou. Tem um bicho morto ali. Desculpa aí. Uma tossezinha chata. Garganta irritada. Deixa eu matar aqui. Aí, show de bola. Esses itens aí, não deu para ver direito o negócio de quantidade de itens. Mais para frente eu vou falar. Então é isso aí, galera. Esse aqui foi o portal de Rolly. Rolly, eu acho que é assim mesmo que se pronuncia. Se não for, pessoal que é enjoado com o inglês aí, me desculpa. E é nóis. Então, fui. Valeu, galera. Até a próxima. Ah, lembrando. Se você não é inscrito no canal, se inscreve. É nóis. É nóis.